Olá, tudo bem com você? Eu sou o Décio Pessoa do canal da Alma Consultoria e hoje eu vim falar sobre a qualidade e a excelência no atendimento e a paixão de quando você gosta do que faz, você consegue vender para qualquer pessoa o que você quiser. Esse ano é um ano que eu estou preparando para casar e o tempo todo eu estou fazendo um orçamento de alguma coisa e por esses dias eu fiz uma visita a um casal de fotógrafos para fazer, para entender o trabalho deles e conhecer um pouco mais sobre orçamentos, valores e como funciona o trabalho deles. E eu fiquei encantado com a forma como eles apresentaram a empresa, como eles apresentaram a ideia que eles têm e principalmente como eles apresentaram o produto. O produto deles é a foto, mas a foto ela capta um momento, a foto ela capta um lugar, ela capta uma paixão, ela capta todas as características que estavam naquele exato momento que a pessoa realizou e tirou aquela foto. E eles conseguiram demonstrar toda essa paixão, toda essa vontade que eles têm em tirar foto e principalmente em fazer as pessoas felizes. O paixão deles, a virtude deles e que eles demonstraram que eu consegui captar é deixar todos os casais que vão ou as pessoas que vão para ser fotografadas por eles felizes com a qualidade do trabalho e com a qualidade do processo em todo como foi desenvolvido. Isso precisamos observar que quando somos apaixonados por aquilo que fazemos, nós conseguimos demonstrar isso para as outras pessoas e a gente consegue encantar os nossos clientes ou potenciar os clientes com esse tipo de atendimento, fazendo questão de demonstrar a eles toda a paixão que nós temos em executar aquele serviço ou vender aquele produto para aquelas pessoas. Então é muito importante a gente deixar bem claro para nós empresários ou para os nossos funcionários que você só consegue vender algo, você consegue só comunicar bem com seu cliente, passar a vontade dele em comprar o seu produto ou serviço se você realmente é apaixonado pelo que faz, é apaixonado pelo que vende. Não adianta você querer fazer algo que você não goste só para ganhar dinheiro, uma hora você não vai conseguir vender aquilo ou passar e transparecer para o seu cliente o que você está fazendo. Então é muito importante você deixar claro, até para você mesmo, não se enganar, não se engane, faça o que você gosta, tenha prazer na sua profissão porque ela vai te trazer resultados independente do que você faça. É muito importante você transparecer isso principalmente para o seu cliente, fazer com que ele se sinta apaixonado pela sua paixão em emprestar um serviço, em servir as pessoas. É muito importante você trabalhar com isso e fazer isso desenvolver. Então essa dica é muito bacana, é uma dica que eu uso muito para a minha vida. Eu acabei de receber uma mensagem de um cliente apaixonado pelo nosso serviço, nos agradecendo que nós conseguimos fazer ele economizar e fazer ele enxergar uma empresa diferente, enxergar os números da empresa e se sentiu tão apaixonado pelo nosso trabalho que ele se deu um presente de aniversário. Ele comprou para ele um presente que ele tanto sonhava há muitos anos porque ele conseguiu realmente ver que a empresa dele é capaz de crescer, a empresa é capaz de desenvolver e principalmente que lugar a empresa está. Então sempre faça o que você é apaixonado, sempre faça o que você ama o tempo todo. Essa é uma dica que eu uso para a minha vida e tenho certeza que é uma dica que vai te ajudar em tudo que você for fazer na sua vida. Sempre faça com muito amor e com muita paixão. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça sua inscrição no canal da Alma Consultoria, tem vídeo novo toda semana, então você vai gostar e vai curtir o nosso canal o tempo todo. Até mais, um abraço. Tchau!